Boa tarde pessoal, ótimo a sexta-feira, aqui choveu demais e eu estou no Paraguai, já estou no Paraguai, vou fazer uma cobrança, mas olha isso aqui, olha a chuva, deu aqui, eu já estou no Paraguai, mas olha a chuva. Apensoado esse lado, nós vamos fazer uma cobrança de doces que a gente vendeu, de remédio, meu pai do céu, e vai dar para passar? Não, e vou dar por aqui, viu aí? Não, e vou dar por aqui, viu aí?